Jean Paul Lopes, por esses depoimentos, eu acho que tem fantasma ali na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, no Congresso Nacional, porque não foi ninguém, Daniel Santana, Jean Lopes, não foi ninguém, ah, eu não sei quem, o Renan Calheiros, eu não sei quem foi, mas eu peço desculpa, talvez um assessor, o assessor tem autonomia para fazer qualquer coisa sem o aval dos parlamentares, é uma situação lamentável, esses senadores, eu pergunto para você, Jean, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e tantos outros, eles não são, nesse momento, investigadores do que está acontecendo no que diz respeito a Covaxin, né, ou muitas outras situações, será que eles vão investigar quem foi o parlamentar, que, de uma maneira, assim, muito covarde, até porque eles não admitiram, fez isso, né, pediu a quebra do sigilo de vários órgãos de imprensa, será que eu sou bobo, né, será que a população é idiota de acreditar numa história dessa, né, ninguém admite quem foi, se eles estão ali para investigar a CPI, né, da Covid-19, eles não são capazes de identificar, né, quem foi o responsável por tudo isso, Jean? Rafael, eu já sabia que Renan Calheiros, Omar Aziz, Humberto Costa e a virgem do bordel, o Randolfo Rodrigues, eram corruptos, autoritários e canalhas, mas não sabiam que eram sínicos, como eles todos se mostraram nessa grande reportagem, espetacular reportagem do nosso repórter Pedro Henrique Rabelo. É claro que foram eles que pediram, e não pediram só da Jovem Pan, a gente já bateu isso aqui no Jornal Eurocentral, eu já bati no Raio X, no programa Raio X, são vários órgãos da imprensa, ou até mesmo da área artística, como o canal Hipócritas, que eles estão perseguindo. Ocorre que a Jovem Pan é uma emissora muito forte, uma das principais emissoras de comunicação do Brasil hoje, eu não tenho dúvida de afirmar que ela está entre as três maiores do Brasil, mesmo não tendo TV, ela transmite ou por rádio ou por FM, a audiência dela é maior que da maioria das redes de televisão. E já saiu uma concessão para a Jovem Pan, viu, Gê? Então, que bom saber, porque é uma grande emissora, onde existem jornalistas com pensamento, com viés mais conservador, mais esquerda, centro, sem viés algum, ou seja, é uma emissora que dá voz a todos. E aí o Renan Calheiros, de repente, percebeu que ele estava peitando algo muito maior do que ele, algo que tem 80 anos de existência no Brasil, e pipocou porque é covarde, porque é medroso, como os outros pipocaram. Pipocou o Omar Aziz, que teve o disparate, o cinismo de dizer que ele não persegue ninguém, que a liberdade de expressão ele a defende, seja de quem for. O senhor não defendeu a liberdade de expressão da doutora Nise Yamaguchi, quando o senhor entrevistou ela, Omar Aziz? O senhor não permitiu que ela falasse? O senhor a humilhou? O senhor a ofendeu? E outras médicas também, que foram a tal CPI, e com depoimentos que não eram o que o senhor queria, o senhor não deixou que elas falassem. E agora vem o microfone dizer que respeita a liberdade de expressão? Mentira, Omar Aziz. Mentira, Humberto Costa. Você, que mesmo sendo senador, é uma pessoa despreparada para tal. chegou ao ponto de dizer que o Brasil faz fronteira com o México. Qualquer aluno do terceiro ano primário, do segundo ano primário, sabe que isso não é verdade. Essa gente vem mentir. Mentir, inclusive, dizendo que respeita a liberdade de imprensa. Não respeita, não. Porque se respeitasse, tiraria o requerimento. Do Brasil Paralelo, que é uma empresa de conteúdo, que faz programas documentários espetaculares, tiraria do Sense em Comum, um site jornalístico de extrema importância, tiraria do canal Hipócritas, um canal de humor, e de outros mais, Brasil Cidade Online, são vários. Vocês só tiraram o requerimento da Jovem Pan. Sabe por quê? Porque pipocaram. A Jovem Pan peitou vocês, e vocês são menores que ela, vocês são minúsculos comparado à Jovem Pan. Se vocês são mesmo respeitosos à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, tiram o requerimento dos outros órgãos também. Mas vocês não vão tirar, porque vocês são perseguidores daqueles que não dizem o que vocês querem ouvir. Outra coisa. Mesmo tirando o requerimento da Jovem Pan, o recado foi dado, que era a intenção de vocês. A intimidação foi feita, que era o objetivo de vocês. Mas nós, jornalistas independentes, não vamos nos calar, e não vamos nos acovardar perante políticos da laia de vocês. Qual a sua análise, Daniel? A minha análise é bem clara, Rafael, e eu venho falando isso aqui há já algum tempo. Que essa CPI aconteceu primeiro, num momento de combate à pandemia, onde todos os esforços políticos deveriam estar voltados para tal. E ela existiu não com o intuito somente de investigar. E eu acho que esse é o intuito que fica mais aquém, acompanhando os trabalhos que aconteceram até agora. Até concordaria que, mesmo fora do tempo, na minha opinião, mesmo fora do time, se ela estivesse investigando as ações do governo federal e estaduais durante a pandemia, até concordaria com o trabalho que ela vem realizando. Mas eu não posso concordar com esse trabalho, sendo que as coisas têm sido feitas únicamente, de maneira política, para atacar um grupo. E aí fica bem claro para mim, nessa ação com relação ao pedido da quebra do sigilo da Jovem Pan, que esse grupo tem um intuito escuso de atacar um grupo que, nesse momento, é oposição. Eles são oposição a esse grupo. De que maneira for? Sem ter embasamento nenhum nos dados ou provas, ou sem realmente procurar quais os problemas o Brasil enfrentou ao longo da pandemia. Não é à toa que o senador Humberto Costa deu declaração dizendo o seguinte, chegou um requerimento, e eu nem sabia o que era, mas como era do senador... me fugiu o nome do Renan Calheiros, aí a minha assessoria assinou. Quer dizer, já existe um acordo entre eles para assinar o que quer que seja, sem sequer ler por esse grupo, para atacar o grupo que, nesse momento, é oposição a eles. É só uma CPI política, sem nenhum tipo de confiabilidade, sem nenhum tipo de segurança jurídica e nem de segurança institucional para o povo brasileiro. Daniel, não se preocupe em esquecer o nome do Renan Calheiros, que isso não mostra falta de memória, falta limpeza do seu cérebro, da sua alma. Quanto melhor não lembrar dessa pessoa, quanto mais esquecer dessa pessoa, melhor é para você. Rafael, eu não posso perder a oportunidade para dizer o seguinte, tudo isso, nessa perseguição à imprensa, jornalistas, deixam muitos de nós, jornalistas, estupefatos, espantados, revoltados. Mas, uma revolta maior ainda em relação a isso, toma conta de mim, quando boa parte, talvez a maioria, dos jornalistas, jornalistas, das emissoras, dos jornais do Brasil, se silenciaram. Porque quem está sendo atacado é quem foge da caixinha da velha mídia brasileira, que é formada, sobretudo, por gente ligada à esquerda, ao socialismo, ao comunismo, e que hoje se juntou, toda essa gente se juntou, para atacar o governo federal. E os órgãos que foram perseguidos, que estão sendo perseguidos por aquela corriola da CPI, são aqueles que não estão nessa caixinha. Hoje, eu quero falar a cada um dos jornalistas do Brasil. Hoje, são com eles. Hoje, são com quem pensa diferente de vocês. Amanhã, pode ser vocês. O Renan Calheiros não tem ideologia. O Omar Aziz não tem ideologia. Só a virgem do bordel é que tem. O Randolfo Rodrigues realmente é de esquerda, mas os outros não. Eles não são de direita, não são de esquerda, não são de centro. Eles são do poder, do dinheiro, do velho sistema carcomido brasileiro. Hoje, quem está no caminho deles, somos nós, jornalistas independentes e com viés contrário à esquerda, ao socialismo. Amanhã, pode ser vocês. E eles não terão pudor, escrúpulos de passar por cima. Então, jornalista, nesse momento, esqueça sua ideologia. Esqueça aquele que você indicou como seu inimigo maior, que é o Jair Bolsonaro. Pense na sua profissão. Pense no seu ofício. O ofício, inclusive, que você leva o pão e o leite aos seus filhos. Amanhã, será você o perseguido. Eu queria só fazer um adendo aqui à questão que o Jean levantou, Rafael, para falar sobre os órgãos de classe do jornalismo, inclusive a FENARG, que também, infelizmente, não se manifestou. E queria fazer uma crítica aqui também à minha classe, porque, além de comunicador, eu sou advogado também. O AB, que prima por zelar pelos direitos, pela Constituição, e, principalmente, o direito de imprensa, que é um direito de livre expressão, que se manifesta a todo momento quando acontecem coisas como essa, também, infelizmente, não se manifestou com relação a esse caso. Eu conversei com a presidente da FENARG, Maria José, que, inclusive, foi minha professora. Ela é do estado de Goiás, e ela disse o seguinte, foi muito educada, a gente tem que registrar, e diz o seguinte, o pedido da quebra de sigilo da emissora de rádio foi retirado pelo senador Renan Calheiros, agora de manhã, ele se refere a ontem. E o pedido referia-se à rádio e não aos jornalistas da emissora. Por isso, a FENARG não se manifestou. As entidades patronais, a Aberte e a Abra, se manifestaram. Eu tenho certeza absoluta, eu respeito muito o posicionamento, da Maria José, da FENARG, que é a FENARG. Aqui, a liberdade de expressão, que envolve também os jornalistas. Maria José, a quem eu tenho apreço e respeito, até porque eu tenho consideração por todo mundo que me ensinou algo, e ela foi minha professora na época em que eu fazia jornalismo. A FENARG pode se manifestar sim, contra qualquer tipo de atentado ou qualquer tipo de cerceamento de direitos. A FENARG não pode ser seletiva, ela não pode ser de direita, de esquerda, de centro, de diagonal. Ela precisa representar e defender a nossa classe. Então, infelizmente, a FENARG hoje, ela está contaminada, ela está engessada e ela está amordaçada. É muito triste eu ter que fazer essa constatação. Pois não, Jean? Como é que é o nome da moça? Maria José. Maria José, que vergonha. Uma mulher, não sei sua idade, vou chamá-la de senhora, independente da sua idade, merece meu respeito. Mentir! Falar mentiras! É claro que o requerimento do Renan Caleiros, Humberto Costa, Omar Aziz e a Virgem do Bordel, Randolfo Rodrigues, também pedem abertura do sigilo bancário de jornalistas. Eu vou citar alguns aqui, só alguns. Alain dos Santos, do Terça Livre, Raul Nascimento, do Conexão Política, Paulo Enéas, do Crítica Nacional, José Pinheiro Tolentino, do Jornal da Cidade, Tarcís de Souza Gomes, do Renova Mídia, e das produtoras LH Heights, que é o Brasil Paralelo, Farol Produções, que é do Senso em Comum. Não minta! A senhora está representando uma classe, está num sindicato. É claro que eu, particularmente, e eu falo isso com toda liberdade possível, sou jornalista e tenho o direito de ter minha opinião, eu não respeito sindicato, sobretudo sindicato de jornalistas, que a gente sabe que é um braço ligado ao PT. Mas, se respeite, e respeite quem você representa. Não minta, não lança uma nota mentindo. Vários jornalistas do Brasil estão dentro do requerimento daquela gente da CPI, alvo de fechamento, de abertura, de revelação do seu sigilo bancário e também tentando que eles sejam calados. Eu li aqui o nome de alguns, existem outros mais.